Se vale um vídeo a parte, tá aqui meu número 55 preta com interior vermelho, que coisa maravilhosa Simplesmente linda, linda, linda E a galera chegando pra ver o carro Essa aqui vai ser disputada Que bom gosto, extremo bom gosto Que carro bonito Ar-condicionado, lá dentro ela tem Perfeito Mas pra quem prefere a 5, 6, tem uma aqui também Blue and blue, azul com azul Olha só o detalhe Os faroletes Ali tá o tanque dela também Que carro bonito, né Por dentro também, umas vindas Lá atrás tá rolando um show de drift Que eu ainda não consegui ir lá Porque na hora eu paro aqui pra poder ver as belezas Outro que bate o coração forte aqui é um Roadrunner Pra quem não sabe Pra quem não sabe Essa versão Seria a mesma plataforma do Dodge Challenge Do Dodge Charge Ela Ela, na verdade Ela, na verdade, foi Tem uma história muito bacana Que a Chrysler pediu Pra Pra Warner Bros. usar esse nome Só que aqui não tem uma faixa Geralmente vem uma faixa aqui Ela não tá perceptível Mas pra quem não sabe O Papa Leguas Aqui é conhecido como Roadrunner Então ele tem aquele Aquela mesma buzina do Papa Leguas É É lindo, né Que legal, cara Que legal Na cor Eu sou apaixonado dos carros da Dodge Que é o Crazy Purple Botou 383 Bonito Vaga garantida na garagem, olha Daqui Posso colocar Em linha O Roadrunner A 5.6 A clássica A clássica Corvette 64 ali O 5.5 E aquele Camaro ali Que acredito que seja 67 Conversível Azul Maravilhoso Mas Olha aqui Um possível novo Chico na história Mesma cor Mesmo estilo Mesmo painel Só não tá na mesma casa E nem na mesma rua E muito menos na mesma praça Recém-pintado Não é uma pintura Perfeita A pintura que foi feita Provavelmente Fora de um De uma estufa Mas é um carro Muito apresentável Acredito que ele vai sair aí Na casa dos 10 mil dólares Um carrinho desse Aliás Minto Porque o Valor Ele saiu por 15 mil Tá aí 15 mil dólares Saiu Esse Fusca Acredito que foi até Muito barato 32 mil Esse Roadrunner Essa Chevy 5-6 maravilhosa São por 45 mil Corvette Por 55 E tá aqui 60 mil Essas 5 maravilhosas Maravilhosa Maravilhosa 40 mil 25 mil 25 mil 30 mil 55 mil 45 25 mil 25 mil 25 25 mil O que é isso? 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 O que é isso?